Pop Station 14ª temporada, o mundo de entretenimento está de volta e eu quero apresentar mais um parceiro da nossa atração diário de obra que inicia hoje a sua jornada conosco que é HB Tapetes. E aí gente, Valdique e Doroteia são as pessoas indicadas para te auxiliar na escolha dos seus tapetes, seja terça, turco, quilinho, isso ou aquilo. Tenham um conhecimento fantástico e falam desse produto que todos nós sabemos que é uma verdadeira obra de arte como ninguém. Dá uma olhada que você vai adorar. Pop Station. Oferecimento Artefacto. Ateliê Revestimentos. Singular, como suas ideias. HB Tapetes e Decorações. Pessoal, a partir de agora, apresento para todos vocês, dá sua mãozinha, Dorô. Gostou? Gostei. Nosso mais novo parceiro de projeto diário de obra, estou falando da HB Tapetes e Decorações. Dorô, tudo bem? Tudo bem. Eu estou super feliz que vocês tenham entrado no nosso pool de empresas porque era um desejo que a nossa casa tivesse essa obra de arte no chão que são os tapetes. Aí são uma variedade incrível, né? Turco... Persa, tradicional, né? Indiano, do Oriente em geral. Aham? E assim, no Brasil quase não tem, entendeu? Porque são poucas coisas. Mas o mais é oriental. Tapete feito à mão, com lã, algodão, seda, pura seda, viscose. São os tapetes melhores do mundo. Os melhores do mundo. HB existe há quanto tempo? 20 anos. Aqui, no Cambuí, nesse mesmo local? Mesmo lugar. Quantos anos vocês trabalham nisso? Olha, eu acho que eu há uns 25 anos. Vou dizer que há 30 anos, mas não. Só. A gente aprendeu com uma pessoa maravilhosa, que ele veio do Irã, era um filho do Adido. E ele que trouxe os tapetes persas com guia de importação naturalizado. Assim, tudo ok. E aí a gente começou a aprender com ele. E aí trouxemos o legado e continuamos juntos. Viu? Eu não sabia, e num bate-papo em off com o Valdique, com a Dorô, uma das coisas que chamam a atenção, primeiro, o tempo, a idade que pode chegar a ter um tapete. Me fala um pouquinho disso. E me fala um pouquinho dessa grande curiosidade que é o tingimento dessas peças. Porque, óbvio que hoje temos industrializadas para tudo que é lado imitando. Mas os verdadeiros, existe uma composição fantástica e por isso que traz esse valor agregado no produto. Me fala um pouquinho disso. Então, nós temos tapetes aqui na loja que tem 100 anos. Sua? Só. Assim, de 100 anos a mais. É que a gente tem noção de quanto tempo. Porque eles devem ter sido confeccionados há uns 130 anos, mais ou menos. E eles são tudo tingimento vegetal. Então, assim, são extraídos realmente das plantas, a lã é tingida, cada um na sua cor. Por isso é que com o passar do tempo, quanto mais ele vai envelhecendo, mais linda vai ficando. Vai ficando. Porque os de hoje, com anilinas e outros tipos de cores, ele não tem essa beleza que tem um tapete antigo. E aí, você me fala um pouquinho desse mercado, como ele funciona. Porque os tapetes, eles são tramados ponto a ponto. São, primeiro vai lá, corta a lã da ovelha, trabalha a lã, depois trabalha cores, depois os desenhos. Aí existem os tribais, existem aqueles que já são, tem um gráfico para poder ser feito. Então, assim, é um longo processo. Quanto tempo dura para chegar na produção de um tapete médio? Tem tapete que dura dois anos para se fazer. Dois anos? Dois anos. Depende do tamanho e do ponto. Porque imagina aquele ponto menorzinho que tem, que é o 100% lã. Ele demora uma infinidade para ser feito. Então, assim, você ter um tapete na sua casa, ele vai passar de geração. Vai ficar para o seu filho, vai ficar para o seu neto. E só para finalizar uma coisa que é importante dizer, que é um diferencial do HB, é a questão que, às vezes, na hora de lavar, de fazer uma manutenção nesse tapete, que você também tem que tomar um cuidado, não só a venda, mas todo esse suporte vocês levam para todos os clientes. Isso mesmo. Nós lavamos, somos especializados e temos que ter esse cuidado para que ele tenha essa durabilidade de 150 anos. E fique esse... Exatamente. Bom, em breve mostro com a Adriana Belão o que vai ser utilizado no nosso diário de obra, o que nós vamos inventar lá. Qual que é o seu preferido? Dá uma dica? Ah, tem vários. Eu não gosto. Não, dá um. Se tivesse que escolher um lá da tua casa, que você não tira nem a pau. O Bruno está aqui, o filho da Dorota ali olhando. Aquele que você não dá, não vem, não troca. Não, tem eles tapetes. Se eu for falar um só, é muito pouco. Porque tem Reris, tem Tabris, tem Chirvan, tem Chiraz, tem vários tapetes. Olha, tudo isso que você falou não é xingamento não, né? Para finalizar, o que significa HB? HB é um tapete construído no deserto. Então, tem um pôr do sol maravilhoso. Ele é lindo, sabe? Ele é um tapete que dá uma suavidade e você vai em qualquer tipo de ambiente. E qualquer dia eu vou te apresentar um. Que hoje é dia muito difícil aqui no Brasil ter. Tá bom? Porque ele é muito espesso, então fica muito caro para se trazer. Entendi. Mas me apresenta que agora eu quero saber a origem da HB, que é o nosso mais novo parceiro de Popstation, Diário de Obra. E eu volto, eu, Dorô, com todo o time e em breve com mais informações para todos vocês. Muito obrigada. Tchau. Olha, em breve voltamos com mais matérias junto da equipe da HB Tapetes e Decorações, porque realmente são produtos que carregam uma história impressionante e vale a pena conhecer. Nossa casa do Diário de Obra com certeza vai ficar muito mais bonita com os produtos e em breve eu conto que nós vamos utilizar lá. Ok? Eles estão esperando o seu contato. Para terminar o programa mesmo, eu quero só mandar um abraço a toda a equipe do The Parmejana Factory, que é um restaurante muito bacana que fica no segundo piso da área nova do Shopping Guatemi, e que também ingressa a nossa jornada de Popstation e em breve faremos a nossa festa de 14 anos lá. E sobre o The Parmejana Factory também conto mais nos próximos programas. Grande abraço para o Júnior, Andrés, Marcelo, toda a equipe e fica feito o convite, que você saia agora, daqui a pouquinho, que está chegando a hora do almoço, e conheça as delícias do The Parmejana Factory, segundo piso Shopping Guatemi Campinas, ok? Área nova. Gente, é isso. Popstation volta semana que vem. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Popstation foi um oferecimento. Porto Seguro Monitoramento. Protege o seu mundo. Ebes, empresa brasileira de energia solar. Expo Dom Pedro. Quatro portas e janelas em PVC. Conrad, Ponta de Leste, Resort e Cassino. Música 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 Legenda Adriana Zanotto